O povo se estremeceu Me machucou, me pagueceu E o tempo me passou, me deu pra mim Onde se brindei, festas que dancei Querem chegar atrás do céu Todos me enraquei, coisas que eu nem sei Não voltam, e a galera canta junho Sebala na boca pra fora Não vinha me pedir, desculpa Eu acho que passou a hora De assumir a lua e dar no chão Seu fim me faz lembrar Seu fim me faz lembrar Seu fim me enraquei, festas que dancei Seu fim me enraquei, coisas que eu nem sei Seu fim me enraquei, festas que dancei 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 Obrigado.